Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou conversar com você sobre uma das competências cobradas no Enem, que é a competência número 1. O que ela envolve? Demonstrar o domínio da norma culta da língua portuguesa. Então vamos nos aprofundar sobre esse assunto para que você esteja realmente preparado para a redação do Enem, ok? Preste atenção aos detalhes que irei destacar aqui para você. Bem, todos já sabem que a competência número 1 vai envolver aspectos da gramática da língua, da norma culta da língua portuguesa. Então envolve você saber o quê? Escrever corretamente um texto. Então você tem o hábito de escrita, então agora é a hora de você prestar atenção nos pequenos detalhes, estar atento para conseguir o quê? Alcançar seus 200 pontos na competência número 1. Com o que você deve se preocupar? Com tudo, é claro. Preste atenção. Você tem que primeiro se se preocupar com a ortografia. Saber escrever corretamente as palavras, saber quando usar um J, um G, S, C cedilha, SS. Então agora qual é o próximo ponto? É a questão da acentuação. Se você sabe acentuar adequadamente pontuação, tem que estudar quando você vai colocar adequadamente a vírgula em uma frase, tem que saber regência, concordância, saber separar as sílabas corretamente. Você realmente tem que saber quando usar a letra maiúscula. O que você deve se lembrar? Que tem que começar as frases com letra maiúscula. Toda frase começa com letra maiúscula. Nomes próprios têm letra maiúscula. Também deve ter cuidado com coloquialismos. Não usar clichês, não usar gírias, não usar abreviações, que são aspectos típicos de linguagem cotidiana, quando você está mandando uma mensagem para alguém, evitar os excessos de rasuras. E, para finalizar, ter cuidado com os estrangeirismos, fazer a marcação correta do estrangeirismo. Fazendo o que? Ou sublinhando a palavra ou colocando a palavra entre aspas. Como, por exemplo, a palavra fake news. É inglês, não é português. Então, essa palavra que é de origem estrangeira, você tem que destacar. Bem, fiz um resuminho sobre quais seriam as características da competência número 1 para garantir os 200 pontos na redação do Enem. Deixa eu aproveitar esse momento para falar com você sobre as minhas aulas de redação online personalizadas. Se você quiser ter uma aula mais direcionada de acordo com a sua necessidade, de acordo com as suas dificuldades, para realmente te ajudar e você conseguir fazer uma redação nota mil, você vai lá no meu site e leia todas as informações sobre as minhas aulas personalizadas de redação online, ok? Só para você saber um pouquinho. Obrigada por assistir ao vídeo até aqui. E aí